O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto Já bat up montaplatina Sota com o placu, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa língua Já bat up nesta tiscina Sota com o placu, já muda o clima Ela gosta de adenalina Jopa o MD nessa língua Negulhando couro de lim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa sua raba me lembra Kim Maquinista do Dream Nalla Só tô sem freio, quero ver quem para Disse pra essa amiga que eu sou um mala Elegante, sem ter traje de galo Sei que ela me quer e não perde Seu amiga tá na sede Me liga pra sair da bete Mas eu não caio nesse macete Sou porra, é louca mesmo, tô falando Está fudendo, brota na base Bebe, cê não sabe o que tá perdendo Joga hot nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa linga Joga hot nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa linga A que eu trouxe pra você Doce bala, MD Então vem satisfazer, ó Você topa Gata, fala qual vai ser Hoje tem pra escolher O Lelê e o Cauê, ó Ou se joga Mancha jet na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir lebrino Ou se solta Só não vai se acostumar Vivo como gangstar Foi difícil pra chegar Isso que é foda Hum, sem frente pra não arrastar No sapato não pode espanar Na EVO que deu pra se flopar É que sou porra, nunca mesmo Deu pra lá Nós tá fudendo, brota na base Bebe, cê não sabe o que tá perdendo Joga hot nessa piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa linga Jopa muito na piscina Senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Jopa o MD nessa linga Em queira, tira, eu não sei É porque eu ia fazer alguma coisa É porque eu tenho medo Não sei, não sei, eu não sei Não sei, eu não sei, eu não sei Tchau O que é isso? Isso vai ser meu amigo Vem cá Dessa forma, eu vou fazer isso É isso, eu vou fazer o meu amigo Eu vou fazer o meu amigo Quando a bouta things I like Dollar, dollars dropping on my ass tonight Everyone silent Listen to my money talk They know I like it Yeah, everyone know what I need When it's green, when it's rediminggo Gimme what the hell I want Give me what the hell I want Do you know me making bank account number vamos lá e aí dá a liga vamos lá vamos lá aqui ele vai vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? 1, 2 teams 1, 2 teams 10, 2 teams 10 pass O4 ultimo Aham? Aham? Ok Aham? Aham? Saksha Lua Pesame Para baixo?